Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoje.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo No vídeo de hoje a gente tá partindo aí pra nossa aula 23 do OpenShot E hoje a gente vai tá tratando a respeito do seguinte assunto Transições, como é que você pode tá aplicando a função transição dentro do OpenShot Dentro dos seus projetos, tá legal? Sobe a vinheta e a gente se encontra já já na área de trabalho do OpenShot pra ver isso Até já Bem pessoal, então pra gente ver como é que funciona essa questão de transição no OpenShot Primeira coisa que você precisa fazer é abrir o OpenShot, tá na sua área de interface de trabalho dele E pra isso a gente vai fazer, eu vou fazer essa transição, tá? Vou aplicar as transições usando como exemplo apenas imagens, tá? Mas entendendo que essas transições você também pode aplicar elas também em vídeos, tá? Eu vou usar o Images porque fica mais leve até mais rápido do que eu tô fazendo Então a primeira coisa eu vou carregar aqui, ó Vou importar os arquivos Eu já separei uma pastinha aqui com alguns vídeos, com algumas imagens Então eu vou separar essas imagens Aqui, aqui e aqui Imagem da sua colher da internet, tá? Ó, já carreguei as imagens dessas motos aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas imagens aqui, ó Eu vou colocar na timeline, aqui, ó Eu vou deixar essas imagens na timeline Vou separar cada uma delas aqui, ó Vou colocar na timeline Vou soltar elas aqui É... Entendendo que eu já... Propositadamente eu já separei essas imagens E coloquei elas no mesmo tamanho, tá legal? Coloquei as imagens no mesmíssimo tamanho, tá bom? Tá, então beleza Então eu vou clicar no mais aqui, ó Pra gente poder ampliar E ter uma visão melhor, tá? Propositamente Ó, tô ampliando aqui Ok? Opa, foi muito Diminuiu um pouquinho Então ela aqui, ó Você pode diminuir aqui a sua timeline Nesse ponto Ou clicar aqui, ó E arrastar Que ela vai manualmente, ó Tá? Ou você Por si só, né É... Clicar aqui no... Diminuindo Tá vendo aqui, ó Ó, mais umzinho Mais umzinho Beleza Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó A primeira transição que eu vou fazer É a transição convencional Tá? Você pega aqui e coloca, ó Uma... Uma na frente da outra aqui Uma imagem na frente da outra Isso é interessante Que você pode fazer, por exemplo Num jogo de... Num apresentação de slides Um slideshow que você estiver fazendo É... Tá vendo esse imazinha aqui? Eu deixei habilitado Por quê? Porque ele facilita na hora Que você encostar um no outro Ele atrai Né? Então ele... Você não... A margem de você sobrepor Ele diminui Entendeu? Ó, vou clicar aqui, ó Vou arrastar Ó, olha como ele vai puxar, ó Tá vendo? Ó lá Então eu sei que tá certinho Vou fazer a mesma coisa com essa E a mesma coisa com essa Ó Beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma sobreposição Que é a convencional É o mais simples Que você pode estar utilizando Dentro do OpenShot Ó, você sobrepõe Tá vendo aqui, ó E ele vai criar aqui, ó Quando você clica aqui Ele entende que isso aqui Se torna também Uma imagem autoeditável Tá legal? Você clica aqui E você vê que as propriedades Elas aparecem aqui do lado Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa Com a próxima, ó Vou encostar aqui Ó lá Encostei E agora eu vou andar um pouquinho Vou entrar com essa minha Pronto Ó lá Beleza? Pra minha transição Tá aqui Observe que a minha transição Ficou um pouco menor Eu posso aumentar Basta você clicar nela, ó Ó E aumentar um pouquinho A sua transição Pra assistir Elas tem mais o mesmo O mesmo fator tempo Podemos dizer assim, né? Não existe nenhuma regra Mas se você quiser fazer Uma coisa mais legal, né? Ó Mesma coisa Encostei E vou entrar um pouquinho Com a minha transição Ó lá Beleza? Ela ficou um pouquinho menor Basta eu clicar aqui, ó E aumentar um pouquinho Que ela, ó Se eu disseram que ela aumenta Ó Ó Ficou muito grande Eu venho aqui Diminuou só um pouquinho Já tá grande Mais ou menos aqui Beleza Tá tudo mais ou menos Do mesmo tamanho Eu vou soltar aqui Agora o play E você vai observar Como é que vai funcionar Essas transições Por sobreposição, tá bom? Deixa eu até colocar A agulha mais pra cá, ó Pronto Ó Observe aqui Na pré-visualização Tá vendo? Como funciona Essa transição De uma assim Pré-determinada, né? Ó Ó lá Sobrepõe Muito simples, né? Tá lá Beleza? Aqui, ó Correu um erro Tá vendo? Eu desloquei A minha sobreposição Vou clicar aqui, ó Vou voltar Ó Eu vou inserir novamente Aqui, ó Pronto Ok Vou aumentar um pouquinho O tempo dela Beleza Agora eu vou voltar Você vê que Anteiramente ela tinha Uma penumbra Escureceu, né? Então aqui não A ideia não é essa Ó lá Beleza? Então agora tá certo Então esse é o primeiro Modelo de transição Que você pode estar fazendo O outro modelo de transição Que você pode estar fazendo É o seguinte Eu vou deletar Isso aqui agora Essas transições existentes Ó Nós criamos Digamos assim Como transição básica, né? Eu vou afastar As minhas imagens Novamente, ó Aqui Vou encostar elas Aqui uma na outra Ó Eu vou pegar uma transição Como exemplo Aqui, ó Deixa eu ver aqui Quais são as transições Que nós temos aqui Pronto Vou pegar essa transição Aqui, essa primeira Vou colocar aqui embaixo Vê que ela é uma transição Grande, né? Então eu vou compactar Essa transição Deixar ela assim, ó E eu vou Pegar essa minha imagem Tá? E vou sobrepor Aqui em cima, ó Ela vai criar uma transição Eu vou pegar Essa minha transição Aqui, ó E vou Ó Deixar mais ou menos No mesmo tamanho Tá legal? Ó E vou pegar Essa transição Que nós pegamos Lá em cima E vou sobrepor Tá vendo? Tá legal? Vou pegar Essa segunda imagem Em linha Vou fazer a mesma coisa Vou escolher Uma outra transição Ó Só pra gente mudar um pouco, né? Ó Você vê que ela tem Vários modelos De transição Tá? Eu vou fazer a mesma coisa Vou avançar um pouquinho Pra gente ter uma ideia Da nossa transição aqui Legal Vou aumentar um pouquinho Ela Pra ficar mais ou menos No padrão da outra Igualzinha a essa Mas mais ou menos No mesmo tamanho Pronto Aí eu vou pegar Essa transição Aqui, ó E vou colocar Que alinhei ela E vou ajustar O tamanho dela Pra de cima Pra ficar semelhante A de cima Tá vendo? Ficou um pouquinho maior Eu vou ver aqui Diminuou um pouco Ó lá Legal Vou subir agora Essa transição Tá? E vou fazer a mesma coisa Com a última imagem Ó Encostei ali Vou escolher uma outra Transição aqui Deixa eu ver Uma transição diferente Vou pegar essa daqui Ó Pronto Peguei essa transição aqui Soltei aqui embaixo Você vê que ela Tá meia grande Vou fazer a mesma coisa Com essa imagem Vou avançar Essa imagem um pouco Vou aumentar um pouquinho Ó Pra ficar Ficando Ficando No mesmo padrão De tamanho Ó Vou pegar Essa transição Que vai separando E vou alinhar ela Pra que fique do mesmo tamanho Igual nós fizemos Com as outras Tá? Ok? E agora eu subo a transição Ó Opa Alinhei Prontinho Tá alinhado Vou pegar minha agulha E vou voltar aqui Ó Vou voltar minha agulha Lá pro final E vou soltar o play Pra gente ver Como é que ficou Né? Que agora Os efeitos Vão ser diferenciados De transição Tá vendo? Vou dar um play aqui Observe aqui Na pré-visualização Ok? Olha como é que tá acontecendo Aqui do lado Diagonal E agora em bolhas Eu acho Tipo bolhas Tranquilo? Então esses são os efeitos De transição Que você pode estar utilizando Dentro do OpenShot Tá? Dentro do seu projeto Entendendo que você pode utilizar Isso também Em vídeos Tá? E claro A diversidade de transição São várias Tá? Você tem vários modelos Aqui ó Que você pode estar utilizando Tá ok? Ó Posso pegar esse porão Vou substituir esse aqui Só pra gente ver Pronto Vou descer essa transição pra cá Só pra gente ver como é que ela vai se Pera aí Deixa eu tirar daqui Pera aí Pronto Deixa eu ver como é que ela vai se comportar aqui Só pra gente ver como é que vai ficar Pronto aqui Vou diminuir a minha transição Pronto Pronto Agora eu vou subir aqui ó Prontinho Subir a minha transição Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui Nesse último aqui ó Uma transição diferente né Play Vamos lá Tá vendo? Ó lá Ok? Então você pode usar todos esses modelos aqui Transição de acordo com o seu projeto Que você achar interessante Você faz os testes E utiliza Tá bom? Então hoje foi essa aula aí do OpenShot E vamos pra frente Até o próximo vídeo Tá bom gente? Forte abraço Tchau tchau Bem pessoal Então é isso Se você gostou desse vídeo Senta o dedo aí E deixa aquele like bacana Pra fortalecer o vídeo E também ajudar no crescimento do canal Se você teve algum tipo de dúvida De explicação Peço que você coloque ali na área de comentários E vamos interagir Tá legal? Vamos crescer juntos Outra coisa Se você ainda não é inscrito no canal Eu peço que você se inscreva no canal Mas não deixe de clicar no sininho de notificação Afim de que você Todas as vezes que a gente subir um novo vídeo Você vai ser informado E dessa maneira Você não fica de fora das novidades do canal O que pra mim é o mais importante Combinado? Forte abraço E tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau